Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Se você é novo no canal, se inscreve, clica em gostei e também compartilha esse vídeo para quem não conhece o meu canal e gosta do mesmo conteúdo dos vídeos que eu faço, se inscrever. Bom gente, sorteio novo no Instagram. Bom, eu estou fazendo um sorteio no Instagram, no meu canal do Youtube aqui que você está me assistindo agora e na minha página do Facebook. Todas minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. No meu Instagram eu vou sortear mais uma mini Baby Alive igual a minha, original dos Estados Unidos. Gente, ela é muito fofinha, já tem uma dessa e essa aqui é a última que eu vou sortear para vocês. Então, se você quer participar, continue assistindo. Bom, vou passar as regrinhas para vocês. Você vai lá no meu Instagram que está aqui na descrição do vídeo, você me segue, deixa lá em verdinho, me segue, vai na minha foto que eu vou estar na foto com essa boneca e lá na foto vai ser escrito bem grande, foto oficial. Você vai curtir a foto e vai comentar nos comentários, participando, sua idade, seu nome e sua cidade. E você vai marcar 5 amigos, amigos seus que te seguem no seu Instagram. Não adianta marcar, não adianta marcar eu, a Kéfera, a Júlia e o Felipe, marcar quem te segue no seu Instagram e não quem você curte, entenderam? E tem mais uma regra, é regra. Você tira a print da foto e reposta no seu Instagram, compartilha foto, entenderam? Essas são as regras. E se você quiser ter mais chances de ganhar, você abre lá e comenta outra vez, comenta, participando, a sua idade, seu nome e sua cidade e mais outros 5 amigos seus. Entenderam? Essas são as regras. E, gente, o resultado vai sair dia 20 de março. E olha, gente, essa aqui é a última, então eu espero que quem ganhar cuide bem dela, porque ela é muito fofa. E quem será que vai ganhar mais uma boneca igual a minha? Então vai lá no meu Instagram, correndo, pra poder participar. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todos vocês, tchau e até o próximo vídeo.